É lamentável, companheiro, aqui tiveste pouca sorte Uma letra te fiz na vida, um pesar te faço outra na morte O vento balança os panos, com um gesto de tristeza Morreu palhaço do circo, são coisas da natureza Tem outro palhaço agora, mas parece que o circo chora Falta o melhor da empresa, este palhaço que eu falo É o caboclinho segundo, bateu seu carro na estrada Sem querer deixou o mundo, seu corpo baixou a terra Aonde o viver encerra, naquele buraco fundo Caboclinho companheiro, notícias estou te dando A Maria, tua esposa, vive com o circo girando Às vezes tem fracassado, trabalho ela tem passado Pra teus filhinho ir criando Queres saber como eu vou, então me escuta do além Eu vou feliz na carreira, a Mary vai muito bem Pros artista do Rio Grande, se puder notícias mande Já que tu nunca mais vem Nossas velhas pescarias Um outro dia eu pesquei Com os outros companheiros Muito de ti me lembrei Parece que ouvi teus gritos Tirando peixes bonitos Foi por isto que eu chorei Em sonho tu me pediste Notícias que mando agora Descansa em paz companheiro Com Deus e Nossa Senhora Da nossa velha amizade Só vou matar a saudade Quando chegar minha hora Só vou matar a saudade Quando chegar minha hora